Aspas para... Olha lá, solta o Jesus aí. Primeira parte. O que tem o que fazer é chegar novamente ao Rio de Janeiro e fazer uma equipe mais forte. Sabe por quê? O Flamengo vai ter um grande adversário no ano. Sabe quem? O Flamengo. Vamos ter que bater os recordes todos que fizemos. Fecha aspas, então, do Jorge Jesus falando sobre o Flamengo e o que é que vai acontecer nesse Flamengo em 2020. Toma, camisa. Leal, por favor, muito obrigada, viu? E aí a gente tem um touch para mostrar para os fãs de esportes e a gente vai achar e vai dar a nossa opinião se ele está certo ou se ele está se achando demais. E você vai votando também lá no Twitter, tá? Hashtag está certo, hashtag está se achando. Bebê, certo. Bebê está certo. E hashtag Bebê? Está se achando. Tá bom. E aí o pessoal vai votando lá também para a gente ver e chegar a uma conclusão ao Jorge Jesus depois dessa última entrevista dele. O adversário do Flamengo vai ser o Flamengo? Ele está certo ou ele está se achando? Está certo. A verdade dura que muitos profissionais não falariam. Mas ele fala porque ele está aqui no falar o que ele quiser mesmo. É, ele é assim. Ele falou o que ele está com vontade de falar. Até por exclusão. Não está pintando o outro, né? Posso colocar então? Está certo. O próximo está a Léguas. Alguém, por acaso, se aproximou do Flamengo até agora, em termos de perspectiva para o ano? Não. Porque o Flamengo contratou o Gustavo Henrique, ou seja, o Flamengo contratou um zagueiro que seria titular de boa parte, talvez qualquer time brasileiro hoje. E... Para brigar por oposição. Ele vai brigar por oposição. E acho até que ele vai ser o titular no final das contas. Mas eu entendo que melhorou. Buscou um jogador como o Pedro Rocha, mas estava no Cruzeiro que caiu. Mas a situação do Cruzeiro ano passado é uma situação muito peculiar. Eu acho que o Pedro Rocha vai ser um jogador importante no Flamengo. Se o Gabigol não ficar, o Flamengo tem dinheiro para contratar um ótimo centroavante para substituí-lo. E se você olhar, quem poderia ser o principal adversário do Flamengo? Palmeiras? É essa pergunta. Quem seria esse segundo? O Palmeiras está com perspectiva de melhorar em relação ao ano passado? Por enquanto, não. Isso já responde a minha pergunta. E mesmo no mercado, por exemplo, tem até disputa entre o Flamengo e o Palmeiras e o Corinthians lá pelo Michael. Cada vez mais ganha força a especulação de que ele vá ao Flamengo. E o Palmeiras, por exemplo, seria uma forma do Palmeiras mostrar força. Responder, é lógico. Entrar com firmeza nessa contratação. Não parece que seja o que acontece. E tem a questão, né, pessoal? As informações são de que o cenário financeiro desse ano para o Palmeiras não foi uma maravilha. Não, não foi. Fala assim, aumento de dívida. Então, o próprio Palmeiras também não está nessa situação de poder, às vezes. Talvez até quisesse entrar nessa briga mais forte, mas não acha que é uma boa. Mas ele está falando só a questão do Rio de Janeiro, né? Não, não. A gente está falando do Brasil e do ano. Assim, ele, quando ele falou no ano, no Rio, e nunca houve na história do futebol carioca, só falando do Rio de Janeiro, acredito numa disparidade tão grande de um time em relação aos três outros grandes. Teve algum outro momento, em alguma outra década, que um time, um dos quatro, conseguiu ter um destaque tão grande que há um abismo em relação aos três? Eu não lembro. O Flamengo do Zico tinha o Vasco do Roberto. Ah, não tinha o Vasco. O Fluminense da Máquina. O Fluminense da Máquina. O Botafogo, lá nos anos 80, conquistou o campeonato, quebrou o jejum. Mas o Flamengo dos anos 80, que de 87, por exemplo, foi um time máximo, ganhou campeão da Copa União. Nem campeão carioca ele era. Era o Vasco. O Vasco. Era o Vasco. Com o Romário surgindo. É. E o Botafogo depois saiu da fila logo depois. Nunca teve isso. Combinou que o Flamengo tem um time que é um dos melhores da história do clube, comparando com o time campeão dos Libertadores dos anos 80, combinou que isso acontece justamente quando os três adversários estão nos piores momentos da história deles. E ele fala muito das estatísticas, né? Bater as marcas que o Flamengo... E ainda que as marcas tenham sido conquistadas numa campanha em que teve dez jogos sem o Jorge Jesus, que o Flamengo foi mais ou menos, repetir essas marcas serão... Cara, 90 pontos, velho. Quem tem a perspectiva de fazer isso, eu não sei o Flamengo. É que assim, quando eu fico pensando... É diferente, é outro cenário. Quando eu penso, quando ele fala assim, ah, o adversário do Flamengo é o Flamengo, é justamente por todos os recordes que ele bateu no ano passado. Talvez ele não esteja falando assim, ah, com certeza, talvez ele não esteja pensando em adversários nesse momento, mas sim em fazer um ano melhor do que ele fez em 2019. E isso vai ser muito difícil. A pergunta é, é possível? O que quer fazer melhor que ano passado é ganhar brasileiro, libertadores e Copa do Brasil, né? E se ganhar brasileiro, eu não considero estadual, embora o Flamengo tenha a obrigação de ganhar pela fragilidade dos rivais, sinceramente, não tem a menor relevância. É. Eu acho que ele fala assim, fazer mais pontos, mais gols, ainda melhor. Ao mesmo tempo, eu acho que a expectativa dos adversários é pegar o Flamengo nas Copas. O Flamengo nas Copas.